Você, gestor de pessoas, tem alguma responsabilidade sobre a motivação de sua equipe? A professora Cecília Bergamini está aqui conosco e vai conversar um pouco a respeito deste tema, deste assunto que é um questionamento que todos nós gestores acabamos nos fazendo diariamente. Você está assistindo Conversações. Professora Cecília, o gestor tem algum papel na motivação da equipe? Ele tem alguma influência, não em motivar, mas na motivação da equipe? Por paradoxal que seja, o líder não motiva ninguém. Como eu te disse, ele precisa detectar aquilo que o seu seguidor quer e ver se ele pode oferecer o fator de satisfação. Mas ele tem o condão de desmotivar a pessoa. O líder que não tem sensibilidade. Antigamente se treinava líderes ensinando assuntos técnicos. Hoje a gente vê que as grandes empresas, os treinamentos e desenvolvimentos executivos, são pesados na parte comportamental. Por quê? O líder precisa se conhecer. Não misturar os próprios pontos fortes com o do seguidor. Não misturar as características. Aquela famosa coisa que o chefe diz, eu não faria assim, eu no seu lugar. Isso aí não pode fazer de jeito nenhum. Porque o funcionário não é ele, é outra pessoa. Então ele precisa ter essa sensibilidade para perceber o que a pessoa quer e poder oferecer. Ele não pode trabalhar jamais com o condicionamento. O condicionamento leva a um tipo de liderança chamada liderança transacional. Onde há transação entre o líder e o seguidor de dinheiro, econômicos, fatores econômicos, emprego, estabilidade. Enfim, e psicológicos. Você muitas vezes vai ver que tem certos líderes que adoram quando eles veem os funcionários dele. Sim, senhor, pois não, né? Isso ele transaciona. O dia que ele não tiver mais nada, nem dinheiro, nem cargos, nem recursos pessoais, para atender a expectativa do seu seguidor, o seu seguidor se desliga de você. Existe um banco, uma grande, não posso falar muito, mas o presidente dessa empresa financeira, ele contrata aqueles que são, que ganham para o seu concorrente mais dinheiro. Só que ele não percebeu ainda que se vier uma outra empresa semelhante à dele e prometer a esses funcionários mais dinheiro, ele perde. Ele perde os clientes, ele perde o investimento, ele perde tudo. O grande líder é aquele que trabalha com motivação. Ele faz um tipo de liderança chamado liderança transformacional. A transacional só condiciona. Aqui ele vai trabalhar com motivação. Quer dizer, o que é a liderança transformacional? Com quem que a gente aprende a liderar nas empresas? Com seguidores. Não é curso, não é nada. Então, de certa forma, eu modifico os meus seguidores. Eu me lembro quando comecei a dar aula, eu era muito jovem ainda, né? Ainda sou, mas ainda era muito jovem. E eu tinha alunos, especialmente no curso da noite, que eram mais velhos do que eu. Então, o que que acontecia? Eu ia tremendo de medo. Um dia eu vou entrando com aqueles livros todos para impressionar meus alunos e tem um degrau lá, caiu no degrau, livro para todo lado. E os alunos vêm correndo, professor, se machucou. O que que aconteceu? Me levantaram. Isso me marcou muito. Eu vi que eu não precisava ter medo. Eu aprendi com eles o que é dar aula, você entende? E eles sempre vão estar fazendo transformações na minha maneira de trabalhar, na minha maneira de dar aula. Então, foi interessante que depois desse dia que eu levei o trambolhão na sala de aula, eu estava muito mais tranquila dando aula. Entende? Quer dizer, eu via que a coisa não era para eu ter medo, porque eles são mais velhos. É uma convenção. Eles são mais velhos do que eu. Eles podem saber alguns assuntos, mas quem naquela hora estava ali para dar aula era eu. Então, eles me modificaram e eu os modifiquei. Então, essa é que é a liderança transformacional. O líder precisa aprender com o seguidor. Ele não está certo. Ele faz muita coisa errada. E ele precisa aprender a ouvir. Também o senhor não deixa a gente participar? Pronto. O que que ele está falando? Certo? Ele precisa ouvir e se modificar para melhorar na sua posição de chefia. Só faz isso aquele que é bem equilibrado. Entende? Tem um autor que diz que aquele pessoa que aceita discutir as próprias dificuldades psicológicas, ele está melhor do que todos os outros. A gente está na hora da gente não ter medo e parar de esconder os problemas psicológicos que a gente tem. Não que eu vou contar para qualquer um. Não é bem isso. Mas, enfim, poder responder numa empresa. Olha, infelizmente esse problema eu não domino. Eu conheço um pouco de pessoas, mas máquinas eu não domino. O que eu sofri para fazer no computador todas essas transparências, quer dizer, não domino mesmo. Ele pode me ensinar. Eu já tive não sei quantas ditadoras. Entende? É uma deficiência. Mas ninguém é perfeito em tudo. E o líder precisa saber disso. Em uma conversa anterior que a gente estava tendo, em um capítulo anterior, a senhora comentou a respeito do trabalho de protocolo, por exemplo. Ah, eu ficar arquivando um doutrinado documento, isso não necessariamente motiva a pessoa. O líder tem algum papel no sentido de mostrar que às vezes não se focar apenas na atividade, mas mostrar como essa atividade reverbera, por exemplo, numa escola funcionando e nas crianças bem educadas para poder gerar motivação ou que as pessoas consigam extrair daí a sua motivação para aquele trabalho. Porque tem trabalhos que realmente eles têm que ser feitos. Nem sempre você... Aí vem o robô. Mas nem sempre você tem ele informatizado. E tem pessoas que gostam. Tem pessoas que gostam de ser bibliotecárias e arquivar. Mas o papel de dar sentido ao trabalho. O líder tem... Qual é a influência do líder, o papel do líder em gerar esse sentido? E como isso reverbera na motivação das pessoas? Olha, eu vou te dizer uma coisa que vai parecer loucura. O líder não precisa conhecer o trabalho. E às vezes as empresas fazem isso. Eu tive uma empresa financeira que eu trabalhei e a melhor digitadora, porque ela era a melhor, a bendita avaliação do desempenho, colocou ela como chefe das digitadoras. Desastre. Você entende? Quer dizer, as formas da gente assumir uma liderança são formas que vão exigir de mim muito conhecimento humano. Entende? Então, por isso que eu digo, ele não precisa conhecer o trabalho. Quem conhece muito bem o trabalho, quem faz muito bem não é o líder. Entende? O líder é o indivíduo que precisa ter sensibilidade interpessoal muito grande e precisa conhecer muito de comportamento humano. Ele precisa saber quando a pessoa realmente não é capaz ou quando a pessoa está fazendo o corpo mole. Entender as limitações de fato das pessoas. Entender as limitações. Eu vou pedir a você que você faça uma coisa que está além das suas características, eu vou te transformar num neurótico. E isso é uma forma de incentivar a motivação do servidor? Isso, exatamente. Quer dizer, o seguidor... E daí, uma hora, essa pessoa que puseram como na chefia das digitadoras, eu era psicóloga, ela chegou lá e queria falar um pouquinho com a senhora. Falei, pois não, o que é? Olha, me puseram como chefe das digitadoras, mas eu detesto chefia. Não consigo falar com as pessoas. Eu mais magoo do que ajudo. Entende? E aí estava um problema sério, porque como líder ela ganhava mais, não pode voltar para trás. Então precisamos arranjar uma determinada colocação para ela, onde ela não precisasse usar essas habilidades que ela não tem. Bom, muito obrigado, professor. Ficou claro? Sim. A gente acabou de falar aqui com a professora Cecília Bergamini, psicóloga especialista no assunto de motivação. E a semana que vem a gente continua o papo com a professora Cecília, e falaremos a respeito da motivação no mundo complexo. Até lá. E a semana que vem a gente continua o papo com 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 o